É Atenê, pra você que tá querendo decorar sua casa e dar aquele toque sofisticado, personalizado com mármores e granitos. E aliás, mármores importados da Grécia, Espanha e Itália, Solon. Sem intermediários, custo baixo, preço baixo, qualidade lá em cima. Opa, e aqui olha só os mosaicos. Quer dizer, as pessoas ainda têm oportunidade de decorar a casa com toques diferentes, né? Os vendedores são arquitetos, engenheiros e decoradores. Nós temos a marmuraria própria, pia, lareiras, lavatórios, escadas, enfim, o que precisar de mármore e granitos. O Atenê tem com qualidade, as pedreiras são próprias e temos também a maior e mais moderna fábrica de beneficiamento de granitos da América Latina. Quem ganha com isso, Débora, é o consumidor final em preço, qualidade e condições de pagamento. E olha, você vai aproveitar, eles vão te dar toda a orientação pra você comprar um belo mármore ou granito. Então, o quarela também tem, não é? Mármores compostos, exclusividade nossa no Brasil também. Aqui a loja é cheia de exclusividade. E agora, a passarela do mármore pra você. Olha só, vamos conferir preço? Aliás, vamos começar com o granito, viu gente? Vamos lá. Aqui, tem várias opções. Vamos começar lá de trás, Maurício. Aquele outro ali. Esse aqui, que é o Polo White, exclusividade da FN pra você. Esse material é maravilhoso, não tenho o que dizer a respeito dele. Só R$ 49,90 o metro quadrado à vista, material de exportação, medida 50 por 50. E correndo pra cá, na passarela, tem mais o que? Cinza Castelo, também na medida 50 por 50. E o Mar Pink, também é muito bonito na medida 50 por 50. Só R$ 39,90 o metro quadrado à vista. Tá de graça, são materiais de exportação. Esse por R$ 29,90, hein gente? Cinza Andorinha, na medida 50 por 30, R$ 29,90 o metro quadrado à vista. Tá de graça. E ali, ó, encerrando na passarela do mármore, ali sim, o Carrara vai sair por quanto? O Carrara, na medida 30,5 por 30,5, só R$ 89,00 o metro quadrado à vista. Tô falando, a loja tá muito barata, só essa semana tem que aproveitar. Segunda a sexta? Liguem pra consultar horários, porque as lojas abrem em horários distintos. Então, sábado, aqui fica de segunda a sábado, não é? Da Marquês de São Vicente de segunda a sábado, do Ibirapuera de segunda a segunda. Marquês de São Vicente, o número? 23 em frente ao Marquês do Pacaembu, o telefone é 3824-6888. E também a Avenida Ibirapuera? 2.934, o telefone lá é 5092-2329. É a TN. 2.934, o telefone lá é 5092-2329.